Meus queridos paulistanos e paulistas, eu peço a por si... É não, é o que? Nossa maior audiência? Jesus, é a maior audiência. Vem, 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 vem! Vem, cadê o... Vem, traque! Cadê o resto do elenco? Cadê o resto do elenco? Cadê? Senhor Jesus, meu Deus do céu. Vem! Batemos a audiência! Batemos a audiência, viu, com o apresentador mais louco do Brasil. Que informação tem? Tem alegria? Tem o elenco mais querido do Brasil. Um programa dedicado à família tradicional. Senhor Jesus. Está no ar, um alerta nacional. Fala, boa! Ô, meu Jesus! Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Senhor! Sigueira! Muito obrigado, meu Senhor Jesus, pro Mestre Glória. Sigueira! Vamos, eu tô rezando! Para a honra e glória do Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado, meu Deus. Ao povo do Brasil, nossa maior audiência... Jesus, desde a estreia, meu Deus, a nossa maior audiência... Nós estamos chegando devagarinho nas casas, meu Deus. O povo tá entendendo a minha proposta. É falar com a família tradicional brasileira do bem. A família cristã. Esse vai ser meu papel. Eu posso até morrer dessa peste das coronas vírus. Posso até morrer, que todo mundo tá, né? Eu tô na classe de risco, eu sou velho, não é? Mas se eu não morrer, se eu passar, eu vou continuar no pé. Dessa meninada, cabeça de vento. Aconselhando eles a respeitarem pai e mãe, voltar a estudar e ser gente. Isso é a minha missão. Jesus me deu essa missão. E eu não sou pastor, não, viu? Vamos cantar de novo a música, bora? Solta a música! O Coroa chegou pra todo mundo ver Com o Alerta Nacional aqui na Rede TV A notícia de um jeito que você nunca viu Com o apresentador mais louco do Brasil Informação tem! Tem alegria? Tem! Tem o elenco mais querido do Brasil Um programa dedicado à família tradicional Está no ar o Alerta Nacional Fala, Coroa! Siqueira! Siqueira! Muito! Muito obrigado, Brasil! Siqueira! Tá bom, menino? Vinheta da Bobônica! Obrigado, Brasil! Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo! Muito obrigado! O povo do Brasil! O nosso muito obrigado em nome desse elenco! Se não fossem eles e minha equipe! Se não for o pessoal que tá aqui atrás! Nada disso tava no ar! Eu fiquei assim, ó! Até tu cansou, eu tô novo, né? Não dá um dia de serviço pra ninguém! Senhor, obrigado! É um dia histórico pra nós! É um dia histórico, é ou não é? Eita, Jesus! Eu não tô bem, não, é? Tá? Quer uma aguinha? Eu quero uma aguinha, entendeu? Vai comer, porque... Eu pensei que só ficava nervoso com coisa ruim, mas não! Coisa boa também! Não morra, não! Eu tenho um filho pra criar, mas um não, quatro! Eu tenho um filho pra cá, mas eu tô indo pra cá! E eu tô indo pra cá! Quando eu tô indo pra eu, eu tô indo pra cá! Eu tô indo pra cá! Obrigado.